E depois de um período de férias, por causa das festas de fim de ano, o quadro Entenda o Direito volta essa semana para tirar as dúvidas do universo jurídico. E quem volta a conversar com a gente é o advogado Daniel Delgado. Dr. Daniel, seja bem-vindo mais uma vez aqui na TV Sul. Como é que foram as festas? Excelente! Muita perspectiva para 2015. Certo. Bom, e hoje nós vamos falar sobre um tema pouco conhecido, mas que é de interesse da população, que é o direito administrativo. Dr. Daniel, por que o direito administrativo pode ter tanta influência na vida dos cidadãos? Porque, geralmente, o direito administrativo trata da coisa pública. E em razão disso é que influencia a vida do cidadão no seu dia a dia. A exemplo, pessoas que não têm condições de adquirir remédios, e esses remédios são de custo caro e que é de responsabilidade do Estado, União e Município, a fornecer a essas pessoas carentes devidamente comprovada. Exemplo da coleta de lixo, exemplo da rua asfaltada, exemplo do passeio a ser feito, o muro a ser feito, o imóvel vadio ocupado por vândalos. Isso está todo numa seara do direito administrativo que se divide em direito municipal, estadual e federal. Bom, você acabou de falar do direito municipal, estadual e federal. Essas leis, elas são independentes ou elas têm ligação umas com as outras? Não. Na realidade, as leis são independentes, mas têm uma ligação uma com as outras. Nós temos a legislação municipal, temos a legislação estadual e temos a federal. Uma não pode sobrepor a outra. Eu não posso fazer uma lei no município de Guaxupé e que ela venha sobrepor ou ultrapassar a lei federal, porque são as chamadas hierarquias das leis. E, doutor Daniel, todos os servidores da administração pública estão sujeitos às leis do direito administrativo? Sim, são cidadãos como qualquer outro comum, a partir do momento. E ele ainda é servidor público, ele ainda tem uma responsabilidade muito maior, porque ele é obrigado a conhecer a lei municipal, por ele ser servidor público, a lei estadual e a lei municipal, e ele não pode infringir essa lei, inclusive no trato com o cidadão no dia a dia, no atendimento no serviço público. Bom, e o que determina se um assunto é da esfera do direito administrativo ou de outras esferas do direito, como, por exemplo, o direito tributário? Nós temos a lei, a maior lei federal, que dá um direcionamento sobre o direito tributário. Depois nós temos a lei estadual, que cria e normatiza os impostos e taxas e tributos estaduais. Exemplo do ICMS. ICMS no estado de Minas Gerais é 18%, no estado de São Paulo é 12%. E temos os tributos estaduais, que é uma lei feita pela Câmara de Vereadores, que legisla sobre aquela lei estadual. Exemplo, o IPTU. Ele é regulamentado pela lei federal, porém, a lei estadual adequa-se à situação do município. Exemplo prático, para ficar mais bem entendido para o consumidor e para o nosso telespectador. Bom, vamos um pouquinho mais além nesse assunto. Quando se trata do direito administrativo, Quais são as punições que, no caso, o órgão público pode ter dentro do direito administrativo? Vou dar um exemplo concreto do problema da edificação do muro e da edificação do passeio em terrenos baldios. Quer dizer, o que o município fez? O município criou uma legislação nesse sentido, notificou o cidadão, dizendo o seguinte, olha, o senhor é proprietário do imóvel, o senhor tem que murá-lo, e aí, na lei, trata-se a altura desse muro, que é 20 centímetros, para que o mato do terreno baldio não venha até a rua. E faça a calçada correspondente ao seu lote, a fachada à frente. Caso o senhor não faça isso e não corresponda à notificação da prefeitura, ele vai fazer um alto de inflação, vai multá-lo e depois vai executá-lo para receber essa multa e pelo seu não cumprimento dessa notificação. O mesmo está ocorrendo com as pessoas que deixam materiais de construção nos seus passeios. A prefeitura notifica, se a pessoa não tirar no tempo que foi dado da notificação, ele é multado. Agora, gozado, isso, desculpa, isso só funciona para o poder público contra o cidadão, porque o cidadão contra o poder público tem que procurar o Ministério Público, porque o Ministério Público diz que tem que ser motivado, o Ministério Público é o promotor de justiça, viu, gente? Aquele que cuida do patrimônio. Então, quer dizer, quem vai notificar a prefeitura da responsabilidade dela de fazer a mureta e de fazer o passeio aonde ela divide, com exemplo, o Rio de Guaxupé. O Rio de Guaxupé, ao torno de quem entra no Jardim Agenor de Lima, à esquerda, até lá na frente, ela divide com o Rio de Guaxupé. Ali não é calçado, não tem muro e tem mato. Aquilo ali é obrigatoriedade da prefeitura, do lado que corre o pau, corre o machado. Então, ali é obrigação da prefeitura de fazer a calçada e de fazer o muro. A rua ao seu prado, onde eu moro, do lado direito, quando você entra, você não tem calçada e as pessoas andam na rua. E quem tem que notificar a prefeitura? Já que ele está fazendo com que a lei seja cumprida. O Ministério Público. Aí o promotor de justiça, curador do meio ambiente, disse que o Ministério Público tem que ser motivado. Ele não anda na cidade. Desculpa, Carol, mas direito administrativo é isso. Quer dizer, o município tem direito de exigir do cidadão, mas o cidadão tem direito de exigir do município aquilo que ele não faz com eficácia, com a sua responsabilidade, com tudo que lhe é obrigatório, em cima da lei orgânica do município. Doutor Daniel, é um assunto complicado, longo. A gente poderia ficar aqui uma semana inteira falando disso, mas vamos deixar para uma outra ocasião terminar de falar sobre o direito administrativo. É porque o Entenda Direito teve umas férias e a gente está voltando com todo o gás. Mas que isso aí sirva para nortear agora as exigências, seremos mais exigentes com aqueles que nos administram. Um abraço. Ok, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a todos. Bom, e reveja essa e outras entrevistas do Entenda Direito no nosso site, o tvsul.tv.br. O Jornal TV Sul vai para o intervalo e na volta tem os cuidados que você tem que ter com os animais durante as viagens. Voltamos logo.